Quem é o famoso que disse que não tira folga nunca? Trabalha igual um doido. Só não sou famoso. Tamo nesse ritmo, não tá? O resto, né? Faz parte, é. Bota na tela aí. Olha ele. Sabe por que eu trabalho muito e sem parar também? Pra ficar bonito. Tá vendo? Quem trabalha muito fica bonito, ó. O que vocês vão falar aí no meu ouvido? Olha aí, ó. Fala aí. Quem trabalha muito fica bonito. Tá vendo? Eu e ele. Não tá dando certo. Você tá vendo? Eu e ele. Só que não. Só que não. Ó, Tom Cruise viu? É, aos 59 anos. Ele disse que não se lembra a última vez que tirou um dia de folga. É, Tom Cruise não sabia o que responder quando uma repórter perguntou o que ele gostava de fazer em um dia de folga. Aí ele disse que não lembrava, porque a última vez que teve um dia livre, ele sem fazer nada e nem lembra. O ator contou que passou a vida fazendo filmes, viajando pelo mundo e que ele nem considera isso um trabalho. Aí um diretor confirmou que quando um diretor confirmou que quando o Tom Cruise está no elenco, a semana de trabalho tem sete dias, nenhum descanso. Sabe o que que eu faço num dia de folga? Nada. Trabalho. Vai mais um pouquinho num dia de folga. Quando me dá uma folga, eu trabalho. O que eu faço num dia de folga? Oxi, rapaz. Tem coisa melhor não. Você tá doido. Vai ali cega pra vocês, Ju. Olha, você tá doido.